Saiu um vídeo há algumas semanas aqui no canal falando sobre a energia solar no programa Minha Casa Minha Vida e as tentativas da NEO em querer acabar com a proposta que já estava prestes a virar uma lei. Desde então, a gente não parou de receber perguntas sobre o que ficou definido em relação à energia solar desse programa habitacional do governo. E a boa notícia é que a gente já tem novidade em relação a isso. E hoje eu vou falar pra você como ficou a lei que determina a volta do programa Minha Casa Minha Vida no que se refere à energia solar. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela, faço parte aqui da equipe da E4 e hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre essa novidade pra vocês. Então vamos lá. O programa habitacional Minha Casa Minha Vida foi lançado pelo governo federal no ano de 2009 com o objetivo de proporcionar ao cidadão brasileiro condições de acesso à moradia própria tanto em áreas urbanas quanto rurais, por meio de condições especiais de financiamento. No entanto, esse programa foi extinto e substituído no ano de 2020 pelo programa Casa Verde Amarela pelo governo federal da época. E por ironia do destino, o mesmo governo que criou o programa em 2009 retornou ao poder em janeiro desse ano. E logo em fevereiro, a volta do programa Minha Casa Minha Vida voltou a ser considerado, a princípio no formato da medida provisória de número 1162. O objetivo do programa é o mesmo de antes, só que dessa vez priorizou na sustentabilidade e uma dessas medidas foi a proposta de instalação de painéis solares nas moradias dos beneficiados pelo programa. Mas foi aí que foi declarada a guerra, pois a energia injetada na rede pelos participantes do programa deveria ser obrigatoriamente comprada pelos concessionários de energia, e o valor arrecadado deveria ser destinado para um fundo próprio do programa Minha Casa Minha Vida, onde teria por objetivo promover melhorias do próprio programa. Prova disso foi que a ANEL encaminhou um ofício ao Ministério de Minas e Energia solicitando o veto dos artigos aprovados na medida provisória que estão relacionados com a instalação dos painéis fotovoltaicos nas moradias financiadas pelo programa. Isso causou uma comoção em massa por aqueles que lutam por maior incentivo da energia solar fotovoltaica na matriz energética brasileira, mas a luta não tinha terminado porque só dependia do governo federal preservar os artigos referentes à energia solar fotovoltaica e realizar a aprovação do Projeto de Lei 14.620 de 2023. Foi então que, no dia 13 de julho de 2023, a Lei 14.620 foi sancionada pelo presidente. Mas Gabriela, como que ficou a situação dos artigos referentes à energia solar nas moradias? Calma que eu já vou explicar todos os detalhes em relação a isso. Mas antes, não deixe de dar aquele like aqui no vídeo, se inscrever no canal, porque só assim eu vou entender que esse é um conteúdo relevante pra você e vai te ajudar a ser notificado sempre que eu postar um conteúdo relacionado. Mas voltando ao assunto, a boa notícia é que a Lei 14.620 permite que o excedente de energia gerado nas residências dos participantes do programa seja comercializado com órgãos públicos, desde que o morador já participe de algum programa social do governo. E não para por aí. Foi preservado o trecho da lei referente ao artigo 38, que concede um benefício especial para aquelas famílias que são inscritas no Cadastro Único, que será uma redução mínima de 50% no custo de disponibilidade para quem aderir ao sistema de compensação de energia. E as reivindicações da ANEL? Como que ficou? As concessionárias de energia vão ser obrigadas a comprar os excedentes de energia dos participantes do programa? Nesse caso, o presidente optou por vetar o tão polêmico trecho do artigo 38 da lei que fala sobre a compra obrigatória de excedentes de energia pelas concessionárias. A obrigatoriedade havia sido incluída pelo Congresso Nacional durante a tramitação da medida provisória que tratava da retomada do programa. A justificativa para o veto do texto que obriga as distribuidoras a comprarem energia excedente das casas do programa Minha Casa Minha Vida não é adequada e a compra obrigatória imposta para as concessionárias acarretaria em custos elevados, considerando que os valores anuais com a compra de energia seriam superiores aos preços obtidos nos leilões de energia, e a principal consequência seria o aumento na conta de luz da população em geral. A medida do Congresso estabelecia que ao invés de conceder crédito de energia em troca da energia injetada na rede elétrica, a distribuidora teria que comprar a energia e repassar esse valor para o governo, não levando em consideração que as distribuidoras já têm contratos de compra de energia com outros geradores. E agora me conta aqui nos comentários qual a sua opinião sobre o veto da medida que obriga os concessionárias a comprarem a energia dos contemplados no programa Minha Casa Minha Vida. Você acha a justificativa plausível? Ah, e se quiser ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no setor solar, não deixa de clicar nesse botão vermelho aqui e se inscrever no nosso canal. Você também pode conferir nossos produtos clicando no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Um forte abraço e até breve!